Muito bem, então, seguimos aqui e agora está aqui o Rodrigo Finardi, nosso jornalista, para trazer mais informações. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Olha, dia movimentado nas informações da coluna Pente de Fino, mas vamos começar aqui, ó. Transbrasiliana terá que esperar mais um pouco, que não seja quatro anos. Eu não acredito. Mais uma vez essa novela, hein? Pois é, né? Eu até lembro que eu e o Igor estivemos em Passo Fundo, estivemos lá no OPF, no documento, tudo, para fazer o edital do projeto, que é em torno de 6 milhões. O Jacques Farpino, que está lá em Brasília, está retornando hoje, às 14 horas. Mas, como tinha sapado no Ministério dos Transportes, foi recebido por carrega responsável pelas obras do Sul. Ele foi lá, como ele está sempre envolvido com a Amau, ele foi representar a Amau lá. A Amau e o presidente do emprego do Sul, que é o presidente do Comitê ProBR, 153, o Mário Seron. Sim. E lá ele recebeu a notícia que a ministra está pronta, mas tem que fazer uma reavaliação do edital, então vai atrasar um pouco esse edital. Vou jogar para frente para o próximo governo, acredito, né? Mas, Deus, depois que eu gosto desse título, só não espera do que seja quatro anos. Sempre três, quatro meses antes da eleição, lembra transbrasiliana, depois esquece por quatro anos. Apesar de todos os esforços da região, das lideranças, olha que novela essa transbrasiliana. Se não tiver um deputado federal lá encaminhando isso aí, botando isso aí para frente, puxando essa emenda, nunca vai ser isso, Tony. Todos os deputados federais hoje baixaram sua votação no Alto Uruguai, os que estão eleitos. Então, com isso, eles vão acabar focando em outras regiões. É, não vai ser prioridade. Olha, mais de 1,2 milhões para transmitir a TV câmera em sinal aberto. O que você achou dessa informação aí, meu querido Finardi? É polêmica. É uma questão polêmica no momento de recursos curtos, de faltando dinheiro para a saúde, com poucos repasses. Até hoje de manhã foi aprovado 2 milhões para o Santa, uma sessão rápida, extraordinária que teve, onde foi discutido isso, que se repassasse dinheiro para a saúde. Então, não é, nem dos vereadores, não é consenso. Teve dois que votaram o contrário, o Renan e o Ilg. E o Araújo também não estava presente, estava em Porto Alegre, mas também votaram o contrário, pelo depoimento dele hoje de manhã na TV, na sessão extraordinária, que repassou 2 milhões para o SUS. Então, eu vejo 1,2 milhão a 1,4 milhão para a compra de equipamentos. Dizem que não terão mais despesas, seria essa despesa só. Mas será contratado mais um funcionário só, que vai cuidar da mídia, coisa e tal, que já tem na banca dos concursos públicos deles. Então, o custo é esse, mas um funcionário que vai incorporar a Câmara de Vereadores. Olha, eu vou dizer, sinceramente, eu acho que não vai dar muita discussão. Os caras vão ter que ter culhão para aguentar e segurar para conseguir colocar a TV Câmara. Eu acho que todo tipo de comunicação é importante, entendeu? Mas talvez o momento em si, se fosse um momento de pujança, de economia forte, até eu acho que passaria num outro momento. No momento atual, não tem como a população não ficar. Que sempre que é coisa própria para o Legislativo, que não é para fora para a população, tem esse tipo de reação. É problema. A minha opinião é o seguinte, a gente faz TV aqui todo dia e sabe que não é muito fácil botar, por exemplo, esse jornal aqui uma hora quase no ar. Porque é o seguinte, não é só equipamento. É gente, é um canal aberto 24 horas. Vai precisar aumentar a estrutura também. Na verdade, ele vai ter a programação da TV Assembleia, da Câmara Federal, ela é entreligada, vai continuar com duas horas só da TV Câmara. E querem abrir espaço para as demais câmeras do Alto Uruguai, por ser aberto, e para entidades também. Esse é o objetivo. A gente sabe que esse tipo de trabalho com o tempo, se for aumentar de duas para três, para quatro, cinco horas, é só com pessoas, né? Sozinho o cara não aguenta. E a gente sabe que na não funcionalização do público, e até pelo seu contrato, tudo, a hora que bater lá o horário, ele está saindo. e não tem, porque não pode ficar mais, não vão pagar hora extra, tudo. Então, tem uma série de coisas. Para operacionalizar, ela é um pouco mais difícil. Parece que, claro, já tem estrutura, tem câmaras, tem tudo, tem funcionários. Mas é uma que, é polêmico. Vamos acompanhar, que eu acho que isso ainda vai ter muito pano para a manga. Você tem duas áreas da saúde, o mais médicos aqui em Erechim e os dois milhões para o Santa, que você falou agora que foi liberado. O Santa está naquela lista daqueles hospitais que não estão recebendo do Estado também? Cinco milhões. Tem cinco milhões atrasados, já faz quase 90 dias, e agora, esse dinheiro foi aprovado hoje de manhã, aqui eu estou dizendo que ia ter, agora já aconteceu. Esses dois milhões é para custeio e pagar a despesa de fornecedor, de médico e de 10 terceiro. Então, se é para a compra do equipamento, isso é uma coisa. Quando é para custeio, cara, a gente está num momento ruim nessa. Você fala aquele investimento de cento e poucos milhões para fazer um prédio novo, eu não sei como eu consegui. Hoje de manhã, a senadora da América liberou 500 mil. Naqueles dois milhões não têm direito para esse projeto Santa. Vamos ver quanto vai vir esse projeto no ano do Santa. Mas hoje é só para pagar as contas de custeio, não é para equipamentos, para estrutura. Então, se cada, acho que já foi, só nesse ano o município já repassou, além do normal do atendimento, 7 milhões extras para o Santa. Aí é a briga dos vereadores que também querem, mas por que 7 milhões, assim, isso os municípios também usam, porque os municípios também não pagam a conta. Aí vem a outra questão que os municípios reclamam, que eles não têm gerência sobre o hospital. Eles também queriam ter assento. Então, é uma discussão política e um problema, um caos que a gente tem na saúde pública hoje no país, né? Exatamente. Olha, é complicado. E agora é o seguinte, não está aqui na coluna Pentefino de hoje, mas está no site porque saiu ainda nessa madrugada a decisão... Não foi ontem à noite, era mulher. Ontem à noite, do deputado do cantão, deputado estadual eleito, Gilmar Sossela, que agora sim teve o seu mandato caçado. É isso, Edson? Rodrigo, pode me chamar pelo meu nome. É que eu li aqui o ministro Edson Fachin que foi o... O Edson Fachin que caçou, né? Uma questão, eu conversei com o Sossela ontem também e hoje tudo e ele me explicou. Tu lembra que quando, durante a campanha eleitoral, ele ficou sob júdice em função de um processo que deu lá atrás, em 2014? O que aconteceu? Em 2012, eu lembro que é um jornal de circulação estadual forte, uma TV, e acabou sendo um jornal nacional, uma funcionária da Assembleia caminhando com um cachorrinho no horário expediente no centro de Porto Alegre, né? Então, aquilo girou uma revolta. Não tem nada a ver com o caso, só para você entender. Aí foi dado que o presidente da Assembleia, na época, teria que botar um ponto biométrico para o cara botar a presença e o horário trabalhado. Em 2012 não colocaram, em 2013 também não colocaram, e em 2014 o Sossela assumiu. Aí ele colocou. Bom, segundo ele, então em função disso, ele teve um grande descontentamento dentro. Aí o que aconteceu? Aí ele fez aquele famoso jantar de confraternização para angariar fundos para a campanha. E alguém denunciou que ele teria exigido que os funcionários da Assembleia fossem para ajudar ele na campanha de reeleição. Daí ele alega que 2 mil, que diz que isso é o descontentamento dos funcionários que têm que bater ponto. Isso na defesa dele. Daí ele me repetiu ontem. Que de 2.500 funcionários, apenas 19 compraram esse ingresso dele. Que 300 deputados fez esse tipo de ação. Então, essa é a defesa. Ele acredita que ainda tem um recurso. Isso foi no... Aí depois, na parte cível, ele foi 7 a 0. Ele foi absolvido. Mas daí tem um processo criminal em função disso. Nesse jantar de confraternização, como se fosse depressão, concursão que chamam. Aí ele foi absolvido. Aí correu o processo crime. Aí ele foi condenado para o TRE por 4 a 3. Daí recorreu para o TSE. Isso que é a votação de ontem para o TSE. Mantiveram essa cassação dele. Ele fez 37 mil e 6 anos de voto. E agora ele tem só mais uma chance, que é no Supremo Tribunal Federal. Já os advogados vão entrar no Supremo para tentar. Que um dia tem a diplomação dos eleitos. Isso vai assumir na única vez. Mas por hora ele está fora da nova legislatura da Assembleia Legislativa a partir de 2019. Muito bem. Está aí os destaques. Olha, bastante informação hoje, hein, Filhote? Temos aí que hoje de manhã, bem cedinho, voou Bíblia, voou Erva Mate, voou Cuia, voou Xicra. Depois do dedo na cara, a Câmara de Vereadores está aumentando o negócio fim de ano. Está quente lá, hein? Mas eu não falei que é a Câmara, né? Isso fica por tua conta. Mas amanhã, amanhã. Amanhã vão tentar mais algumas informações sobre isso. Diz que o setor da limpeza teve que trabalhar bastante. Muito bem, Finade. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde a todos.